Oi, gente, como é que vocês estão passando a semana? Essa semana aqui de tanta calamidade no Rio Grande do Sul, as águas subindo, a seca e o calor arrefeceram um pouco aqui no sudeste, mas já vão voltar. Todos os resultados da mão humana e dos extremos climáticos que nós vamos viver como se fossem novos normais. Não são. Mas o tema dessa semana é outro. Eu quero falar do 13 de maio. 13 de maio foi a data que o escritor Lima Barreto nasceu. Mais especificamente, 13 de maio de 1881. Lima Barreto a vida inteira lembraria do fato dele ter nascido em maio, que ele chamava de o mês das flores. Lima Barreto também a vida inteira relacionou a sua data de 13 de maio com uma data vindoura, que seria o 13 de maio de 1888. Pois bem, Lima Barreto, esse escritor negro que passou boa parte da sua vida no subúrbio de todos os santos, que questionou demais as elites, que questionou demais os militares, os jornalistas, a república de uma maneira mais geral. Lima Barreto conta, numa belíssima crônica que foi escrita, sendo escrita muitas vezes, como ele assistiu a data do 13 de maio e o momento em que a princesa Isabel aparece na sacada para falar que não havia mais escravos no Brasil. Lima Barreto estava nos ombros de seu pai. E ele descreve esse momento muito emocionante, cercado de muitos populares, e a princesa, diz ele, muito branca. Mas, ao mesmo tempo, nessa mesma crônica de vida toda, ele conta como a professora dele, ele que tinha sete anos na ocasião, foi na escola e falou que não havia mais escravos no Brasil. E que ele, como garoto, ficou com essa sensação dúbia, né, enfim, o que seria liberdade. Mas, na sua mini início, ele foi para casa e disse ao seu pai, não há mais escravos no Brasil, o senhor não me coloca mais de castigo. Era uma forma de tradução muito interessante do conceito de liberdade, o qual Lima Barreto trataria muito. E, nessa crônica de vida toda, ele, ao final, termina muito desesperançado, dizendo que se sonha demais, mas que a realidade não é bem essa. Lima se referia à lei da abolição. A lei de 13 de maio de 1888, conhecida como Lei Áurea, era a cumieira de uma série de leis oficiais, que, na verdade, eram vergonhas oficiais. Em 1850, se deu a abolição do tráfico de escravos. No entanto, nós sabemos como entraram escravizados no Brasil até 1863. Os registros revelam isso. Ou seja, um país que aboli o tráfico, em 1850, e demora mais de 30 anos para abolir o sistema, a escravidão propriamente dita. Esse já é um sinal de como tardou demais. No meio disso, tivemos a lei do ventre livre. Acho que vocês devem conhecer uma lei também muito vergonhosa, que existia em outros países de tradição escravista. Não, tradição não, porque não existe tradição escravista, de realidade escravista. Essa lei de 1871, ela dava liberdade aos filhos que nascessem nessa data, no dia 12 de maio de 1871, mas não às suas mães, o que tornava a situação quase surreal. Por isso, a lei tinha uma emenda que dizia que os senhores poderiam ou optar por entregar as crianças para a rede dos expostos, que era uma instituição que acolhia escravizados e escravizadas, ou mesmo libertos e libertas sem suas mães. Muito dura essa instituição. Ou então, o senhor poderia conservar o liberto sob seu controle até 21 anos. Vocês podem imaginar o que aconteceu. Não aconteceu nada. E o escarno era tal que, durante aquele ano de 1871, se dizia que não havia nascido nenhum filho de ventre escravizado. Ou seja, são as formas de burlar a lei. A outra lei, igualmente vergonhosa, é a lei dos sexagenários. Bom, vou contar um pouco para vocês os bastidores. Durante a escravidão, as pessoas submetidas a esse sistema de trabalhos forçados costumavam sobreviver 21 anos no trabalho do campo. Ou seja, escravizados que fugiam, e que nós temos os registros que fugiram lá com seus 35, 40 anos, já eram descritos como tendo falta de dentes, cabelos brancos, a pele cheia de vincos. O que mostra como era duro o regime de trabalhos da escravidão. Pois bem, essa lei dos sexagenários, ou lei Saraiva Cotegipe, foi promulgada em 28 de setembro de 1885. Essa lei estabelecia a liberdade para os escravos com mais de 60 anos de idade. E cabia a indenização de pagamento aos seus proprietários. Vejam só, ao invés das pessoas negras ganharem a indenização, eram as elites que ganhavam a indenização. E o cinismo era tal que o senhor poderia ainda ficar, mudar a idade educativa de 60 para 65 anos. Então, a situação é a seguinte, escravizados que chegassem aos 65 anos, eles não eram mais uma mercadoria, muitas aspas, entre gente, lucrativa. Ao contrário, eles significavam custos para os seus senhores. E, portanto, os seus senhores com essa lei queriam se livrar desses trabalhadores que já não rendiam mais, entre muitas aspas, e ainda ganhar indenização, como se esse fosse um ato dadivoso. Pois bem, na esteira dessas leis abolicionistas abolicionistas e vergonhosas, que nós chamamos de abolicionismo legal, viria a lei do ventre livre. A lei do ventre livre foi uma lei considerada conservadora em seu próprio contexto. Vocês não podem me acusar de uma pessoa anacrônica, ou seja, de trazer questões do presente para o passado, porque já no contexto de maio de 88, existiam outras leis que previam mais inclusão social. Já a lei Áurea foi uma lei muito curta, ou seja, não há mais escravos no Brasil. Ponto. Não se previram, ok, políticas de inclusão social para essas populações que ficaram impedidas de ter o acesso às escolas, à leitura, não tinham acesso à saúde, eram cidadãos e cidadãs de segunda, terceira categoria. Ou seja, não adianta só libertar, era preciso dar condições de competição no mercado de trabalho. Por isso, eu costumo dizer que a lei de 13 de maio de 1888 inaugurou o dia mais longo da história do Brasil, porque a situação de exclusão social começa no 13 de maio de 88 e até os dias de hoje nós vemos as consequências dessa lei no racismo estrutural vigente no Brasil e que se apresenta nas mais variadas esferas. Também é preciso lembrar sempre como o Brasil foi, então, o último país a abolir a escravidão mercantil. Por que eu destaco mercantil? Porque tem sempre gente que diz ah, mas teve escravidão na África, ah, mas teve escravidão na Europa, na Ásia. Ou seja, sim, existiram outras formas de escravidão, mas não a escravidão mercantil criada pelo capitalismo moderno que produziu corpos que poderiam ser vendidos, alugados, penhorados. Enfim, é uma situação totalmente distinta. Então, eu me refiro à abolição da escravidão mercantil que foi criada no começo do século XVI. Já em 1503, há registros em Pernambuco da entrada de pessoas africanas escravizadas. E o Brasil foi o país que recebeu metade dessa população africana que foi sequestrada de seus países, além de ter naturalizado esse sistema, o que traz graves consequências para todos, todas e todos nós. Como diz a Cida Bento, as consequências não são só para as populações afrodescendentes, claro que são mais para essas populações que vivenciaram a exclusão social e racial. Mas também imaginem o que significa para as populações brancas serem socializadas nesses lugares de mando mesmo. Isso cria essa sociedade patriarcal muito hierarquizada, em que as esferas de público e privado se misturam demais. Então, por que a Lei Áurea foi tão conhecida? É porque a Lei Áurea, claro, mudou a situação, sim. Vamos dizer que não mudou nada, claro que mudou. Criou uma outra situação legal para essas populações, mas não promoveu a inclusão social. Promoveu o quê? Esse era, na verdade, um golpe de mestre da monarquia. Como vocês devem saber, D. Pedro, a essas alturas, já tinha uma certa idade, já estava mais fraquinho, foi para o exterior. E dizem que foi ideia dele e da mordomia do passo conceder a Isabel essa que seria a lei mais popular do império. Além do mais, o plano qual era? É que a lei seria tão popular que garantiria para a princesa Isabel o terceiro reinado nas mãos dela. Nós sabemos que isso não aconteceu, mas a lei foi, de fato, muito popular. E durante um tempo, até mesmo as populações negras chamavam Isabel como a redentora, a madrinha, por conta dessa figura dela tão maternal, não é mesmo? Mas, na verdade, se vocês forem olhar as imagens de época, está sempre ela mais acima e os escravos abaixo, agradecendo. Ou seja, essa era a versão de que a abolição foi uma dádiva, um presente. Agora, eu pergunto para vocês. O Brasil era o lanterninha a essas alturas. Estados Unidos já haviam abolido a escravidão. Porto Rico, Cuba. Cuba foi a última em 1885. Nós éramos lanterninha. E o Brasil, num golpe de mestre, como sempre fazemos, transforma o que era uma falha num prêmio. Como se a gente tivesse, as pessoas tivessem que agradecer a Isabel por dar a liberdade. Olha, ninguém dá a liberdade. Essa liberdade foi conquistada. E essa é uma versão muito palaciana, muito branca do que foi a abolição da escravidão. E hoje nós sabemos como populações negras, de toda sorte, lutaram, se rebelaram, fizeram quilombos, aderiram em movimentos liberais. Ou seja, houve todo tipo de contestação à escravidão. A abolição já havia virado uma questão supranacional. E as populações negras não ficaram passivas diante disso. Quando Isabel aboliu a escravidão, já eram poucos os escravizados e escravizadas. Porque muitos fugiam, iam para quilombos, entravam nas cidades e aí não eram mais descobertos. Enfim, a abolição tardou demais no Brasil. E Lima Barreto tem toda a razão de falar disso e de reclamar disso. Olha só, se vocês quiserem observar uma imagem do contexto da abolição, digistem aí Missa Campal, 1888, e façam uma busca no Google. Eu vou descrever um pouquinho a imagem para vocês, porque a imagem revela a força do que foi a abolição em termos populares. Vocês podem ver a quantidade de pessoas, vocês podem ver pelas flâmulas que ladeiam a princesa Isabel, como muitas irmandades negras aderiram ao movimento. E reparem na centralidade de Isabel. Ela é muito branca, uma figura muito destacada nessa imagem, que é feita de rostos muito borrados. Além do mais, a gente sabe que quem não estava na missa queria estar. Há toda uma polêmica sobre Machado de Assis. Parece que Machado de Assis está mesmo nessa foto. No entanto, se vocês ampliarem a foto, vocês vão ver do lado direito como existem várias cabeças, eu chamo de cabeções, muito grandes, desproporcionais em relação à foto. Isso são já trucagens de fotografia em 1888, não é? Muito normais, mas enfim, quem não estava na foto queria estar. Então, o fotógrafo faz o quê? Inclui essas pessoas na foto. Como eu digo sempre, a imagem é um documento que fala muito e mente também. Como diz a Susan Sontag, uma grande crítica da fotografia norte-americana, a fotografia nasceu para mentir. E eu incluiria, nasceu para mentir e assim dizer a verdade. Qual seria a verdade, pessoal? A verdade de que sim, a abolição da escravidão foi o ato mais popular da monarquia, mas que não, isso não resultou no terceiro reinado. Ao contrário, em novembro de 1889, a monarquia iria cair, entre outros, porque tardou demais com a abolição. Isso custou a própria saúde do regime, que não resistiu. E aí se inicia a república. Mas essa já é uma outra história que outro dia nós conversamos. Por aqui vamos nos despedindo e eu deixo um grande abraço para vocês. É isso. Esse é o podcast. Oi, gente. A cada episódio eu vou escolher um fato marcante da semana para a gente aqui analisar, contextualizar, refletir. Vai lá e se inscreve no Spotify, por favor, ou na plataforma de podcast que você preferir. E me siga lá no Instagram, arroba Lilia Schwartz. Você vai poder contar o que achou do meu podcast e também ouvir opiniões sobre outros fatos e outros eventos da semana. Esse podcast é produzido pela Baioc Conteúdo, tem a direção do Nilman Costa, o roteiro é do Luiz Fugita e meu, e a edição é da Amanda Ratzila. É isso aí, gente. Até a semana que vem com mais notícias. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.